olá pessoal vamos então a aula 8 do curso de moodle do sistema moodle nessa aula a parte de cadastro de usuários dos alunos de vocês para esse curso desse sistema aí a usando esse sistema vamos entrar então nosso sisteminha e assim como ele está agora quando se clica em acesso se faz o processo de login para poder entrar nos cursos como eu não estou logado se eu clicar no curso eu não vou conseguir visualizar a os materiais eu tenho que ter um login já me direciona processo com essa coisa que eu clicar aqui então tem que ter um usuário sem só que aqui nesta tela notem que ele não tem a parte de cadastro só acessar como visitante estão seu curso não está com habilitado o acesso para visitante que o padrão é não estar eu não consigo cadastrar usuário por aqui eu tenho que eu como administrador cadastrar aluno por aluno então esse é um processo muito massivo a gente pode alterar isso eu vou mostrar pra vocês para que os próprios alunos possam se cadastrar através do e mail deles que geralmente é o mais comum é cadastrar um e mail e associar um usuário sem o mesmo cria e aí o próprio aluno faz lá o cadastro dele é muito mais fácil então aqui quando eu loguei como administrador eu já entrei no curso tá eu tinha clicado nele para entrar a está como foi feito na aula anterior tá eu te mudou esta parte aqui tem alguns erros de digitação ali né mas a gente mudou isto aqui lá e eu não inseri nenhum aluno ainda nesse curso uma coisa muito importante antes de ir para parte do cadastro dos alunos é a comentar que notem que não está aqui a parte de edição ativa eu tenho que clicar toda vez que eu entro no curso como administrador eu tenho que clicar em ativar a edição para poder trocar o título se eu quiser adicionar conteúdo nas aulas ali na parte de atividades né então sempre tem que tá ficando de ativar ativar a edição e esse botão aqui ele é para quem tem uma versão mais atual de repente do mundo ou do próprio tema minha versão também na 2.6 tende a mudar estamos já na versão 3 então depende da hospedagem o que ela oferece para a gente a minha hospedagem gratuito ofereceu essa versão é assim então pode haver uma pequenas mudanças em relação à hospedagem de vocês então esse botão aqui por exemplo nas versões mais atuais passa a estar aqui em cima é um botãozinho quadradinho mas discreto a então como se fosse um botão de liga e desliga mas é a mesma função então são pequenas diferenças em relação ao layout que pode ter uma versão ou outra por um tema ou até mesmo pro mundo bom visto essa ressalva então vamos a configuração olhem bem depois de alugar e eu vou ir lá para a administração do site a vou clicar aqui para ele poder exibir a administração do site os recursos e em plugin a autenticação gerenciar a autenticação então administração do site plugin autenticação gerenciar a autenticação vou clicar nessa opção e ele mostra algumas configurações interessantes como por exemplo contas manuais quantas já têm cadastrado no site tá a uma coisa interessante é que aqui nas configurações manuais tem aqui a parte configuração que eu posso clicar e escolher o que o usuário tem que colocar para se cadastrar nome sobrenome e mail cidade país está tudo como desbloqueado então todos esses campos o usuário terá colocar para poder se cadastrar eu posso bloquear algum eu posso fazer com que ele não precise colocar uma página web bloqueando isso aqui então eu vou deixar assim o padrão para que sejam exibidas todas essas opções para o usuário tá eu vou voltar aqui na opção anterior pronto e aqui mais abaixo que está opção que eu quero mostrar pra vocês na parametrização padrão o autorregistro está desabilitado por padrão isso que faz com que somente o administrador possa inserir usuários por padrão então vou passar de desabilitar para autenticação via correio eletrônico e vou salvar esta opção faça o que o usuário consiga então cadastrar um e mail e ele mesmo fazer o cadastro é claro que depois com a permissão do administrador pronto salvei essa mudança mudanças gravadas e simples fácil de fazer isso eu vou sair vou deslogar aqui do meu usuário pronto então como se tivesse entrado no site agora sem usuário nenhum quando eu clicar em acesso ao invés de mostrar a tela de login padrão ao que aparece aparece a tela de login e do lado dela esta é a sua primeira vez aparecem as instruções para cadastro e o botão de cadastro de usuários então simples fácil eu ter feito aquela alteração anterior me possibilitou adicionar no acesso no link acesso essa opção que é muito importante então o que o aluno teria que fazer clicar em acesso acessar o site clicar em acesso e aqui cadastramento de usuários essa instrução que teria que ser dado para os alunos para eles poderem entrar no mundo no sistema das aulas lá ea de vocês por exemplo o nome do usuário vai ter que cadastrar um nome então vou colocar por exemplo como eu já tenho válter que é o meu administrador vou colocar como aluno tá aqui o aluno colocaria o nome dele o ideal é colocar o nome tudo no minúsculo tudo junto sem acento sem nada desse tipo de coisa né importante isso é um simples assim é a mesma coisa sendo que a senha padrão ele pede no oito caracteres no mínimo tá ao menos uma letra maiúscula uma letra minúscula a e um carácter não alfanumérico pode ser um arroba pode ser por exemplo um underline pode ser qualquer coisa esse essa força da senha que ele pede por padrão a gente também pode mudar depois vamos dar uma olhada mas eu vou criar uma senha então que atenda a esses quesitos aí tá o endereço de e-mail vou cadastrar um endereço de e-mail o meu alternativo diferente do que eu cadastrei como administrador aqui o o aluno colocaria o e-mail dele esse e-mail que ele vai receber mensagens de vocês ou algo parecido de vocês de outros colegas caso ele venha usar esse recurso então é importante colocar um e-mail válido e que ele use bastante e o nome dele colocar então meu nome aqui cidade notem aqueles campos que a gente viu antes né e os que estão em asterisco são obrigatórios pronto cadastrar este novo usuário depois de ter preenchido esses campos pronto sua mensagem foi enviado então o que acontece nesse padrão de cadastro ele vai enviar uma mensagem para este e-mail que eu cadastrei lá na hora que eu criei e eu tenho que clicar no link que ele mandou de mensagem para poder a ativar essa inscrição tá então eu vou continuar pronto ele volta para a página inicial eu não estou logado ainda então eu vou acessar o meu e-mail aqui para mostrar para vocês para vocês poderem ver que tipo de mensagem ele manda para o aluno se eu não apareceu o aluno acessei meu e-mail se ele não aparece aqui provavelmente ele vai aparecendo a no spam então também falem isso para o aluno de vocês se não aparecer na caixa de mensagem ali olhem na caixa de spam de vocês para ver se não está lá Que provavelmente ele pode ter mandado para lá Vou olhar a minha aqui Foi para spam Então fui ali no spam E ele apareceu aqui Valteraulas.email Arroba de e-mail que é o administrador lá do Do meu Moodle que eu criei E ele aparece ali, o cadastramento foi indicado Para confirmar cadastramento Clique nesse link Eu cliquei no link Obrigado Sua inscrição foi confirmada Então aqui agora eu já posso Acessar as categorias dos cursos É assim que os alunos verão as categorias prontas E aqui dentro Desta É a que tem o curso ali Só que mesmo assim, se eu clicar aqui Eu não vou Conseguir acessar o curso Vou clicar no curso Você não pode Você não está matriculado nesse curso Então o aluno pode fazer a inscrição dele Ele pode acessar o sistema Ele pode visualizar todos os cursos que tem no sistema Mas ele não pode entrar no curso Em que o administrador não tenha habilitado ele de ver Então essa é uma segurança a mais que o Moodle tem Então eu vou sair desse usuário que não é administrativo E vou entrar com o meu usuário administrativo Para adicionar aos alunos Que já foram inscritos Nos cursos que eu quero Então a primeira coisa é pedir para os alunos se inscreverem Nesse processo que eu acabei de mostrar E depois de eles se inscreverem e confirmarem o link Vocês como administradores do sistema e criadores dos cursos Devem fazer esse procedimento que eu vou mostrar agora Pronto Vou entrar no curso como administrador Como professora E vou clicar em participantes Aqui em página inicial Curso atual Participantes Vou clicar aqui Ele vai me redirecionar para esta tela aqui Nessa tela que eu vou adicionar os participantes Então Ele não tem nenhum Todos os participantes zero E tem uma engrenagenzinha aqui Editar Então eu vou clicar nessa engrenagem E quando eu clico na engrenagem do lado do número de participantes do curso Vai aparecer inscrever usuário Então aqui eu vou clicar em inscrever usuário E vai mostrar todos os usuários que existem cadastrados Se vocês tem muitos alunos cadastrados Vocês podem filtrar Colocando um pedaço do nome dele aqui em busca Ele já vai filtrar aqui Exibindo somente os alunos que vocês filtraram lá Então eu vou inscrever aqui Esse aluno Esse aqui eu como administrador Eu vou inscrever esse aluno aqui Que eu fiz a simulação É só clicar em inscrição Ele vai dar esse recuo Mostrando que ele já adicionou E concluir Eu posso ir inscrevendo vários nessa tela Então cliquei em inscrição no aluno Posso procurar um outro aluno E clicar em inscrição de novo E vou adicionando Vou adicionando Vou adicionando Quando eu já adicionado todos Concluir a inscrição E vai aparecer todos os alunos inscritos aqui Tá? Então aqui O nome do aluno inscrito O e-mail que ele cadastrou Ele já pode acessar o curso Então O último acesso dele Olha que interessante Eu consigo ver Qual foi Quanto tempo faz que ele logou pela última vez Então eu posso ver se um aluno está Muito tempo sem acessar o sistema ou não Quais as funções dele Estudante Então ele pode só visualizar o curso Isso tem funções como administrador Como gerente Como professor Tá? Vou deixar ele só como estudante Tá? E a conta manual dele Que dia que ele criou e hora Eu vou me inscrever também Como professor Como administrador Então escrever usuários Inscrição Pronto Me inscrevi E concluir Ele não escreve automaticamente os professores A gente tem que Escrever manualmente Como eu fiz agora Aluno por aluno Em cada curso É um processo Meio manual mesmo Mas É a forma de ter um controle maior E ele não escreve automaticamente O usuário ou o administrador Porque poderiam ter outros vários administradores E não todos eles como professores Desses cursos Então aqui Eu como administrador E como professor Aqui Eu entrei como estudante também Eu posso clicar aqui no maisinho Aqui E colocar como manager Que é o gerente do curso Colocar como teacher Que é o professor E aqui existe a opção de monitor Que é um professor Que não possui a função de editar Ele pode ver todo o curso Mas ele só não pode editar Então Isso já não me interessa Porque eu já tenho Funções de Gerente de professor Então está tranquilo Ele já salva automaticamente Essas funções Já foram atribuídas E agora Eu como usuário Já poderia acessar aquele curso E visualizar tudo Eu só não consigo Ter no curso Aquele botão de ativar a edição Isso somente Administradores e professores Têm isso De editar o curso Mas visualizar e baixar Todos os materiais Eu posso Então acabei de mostrar Para vocês Como é que se faz O cadastro de usuários Como se ativa isso E como se faz O gerenciamento de usuários Nos cursos Então É algo Bem tranquilo de fazer E vale muito a pena Que vocês podem criar Várias salas De estudos E vários cursos Assim Separar e gerenciar Os alunos de vocês Os materiais Só sabendo disso Vocês já conseguem Fazer bastante coisa A nível organização De cursos de aulas A distância Enfim Ou presenciais Ou semipresenciais Mesmo também Nas próximas aulas A gente vai ver Então Alguns outros tópicos De edição Importantes Entre eles também Na sequência A parte dos Bedgas Que são os emblemas A parte de Design mesmo Do layout Mudar Colocar um Slideshow Ali alguns links Nessa barra Que vocês queiram colocar Então dá pra melhorar Bastante coisa Então vamos a isso Nas próximas aulas Grande abraço a vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau